Oi gente, hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo diferente, descontraído, que não tem nada a ver com o canal, mas tem tudo a ver com o canal, que é perguntas sobre mim. Na verdade eu vou tentar falar algumas coisas que sempre me perguntam aqui e eu acabo não respondendo porque não tem nada a ver com o canal, ou tem tudo a ver com o canal, porque tem a ver comigo, com o meu corpo, com as minhas coisas, meu cabelo, então vamos ver quais são as perguntas que mais fazem pra mim. Malu, o que você faz pra ter o dente tão branco? Gente, eu fiz clareamento nos dentes a laser há uns 7 anos atrás, eu acho, e depois disso eu nunca mais fiz, eu só escovo os dentes, inclusive eu acho que eles estão ficando mais escuros, porque eu tomo café todos os dias, mais de uma vez, então é óbvio que ele tá escurecendo um pouco, e eu até pretendo fazer um clareamento em breve, mas por enquanto eu só escovo o dente com uma daquelas pastas de dente clareadora, que é uma, não vou falar a marca, eu gosto daquela da Close Up, que é roxinha, é isso. Ah, e também tem o fato de eu ser morena, porque o fato de eu, já me falaram isso, por eu ser morena, parece que meus dentes são mais claros. Outra coisa também é que como eu uso aqui no YouTube, luz, a luz deixa o meu dente mais claro também, tem isso também. Malu, o que você usa no cabelo, que ele fica maravilhoso? Gente, infelizmente eu não tenho o que falar pra vocês sobre cabelo, porque eu não faço nada no cabelo, juro. Eu tenho o cabelo muito liso, e isso já foi um problema, porque eu já quis ter ele, sei lá, enrolado, acho que toda mulher, ou que é liso, quando tem liso que é enrolado, quando tem enrolado que é liso. Mas eu sou satisfeita hoje em dia com o meu cabelo, eu não uso nada, absolutamente nada, eu lavo o meu cabelo todos os dias, porque ele é quase oleoso, ele é misto, sabe? E eu uso shampoo barato, nem vou falar, mas é aquela marca mais conhecida que tem. Até muita gente fala, Malu, o cabelo cai mais por causa da low carb e tudo mais, eu sinceramente não vi essa diferença, o meu cabelo sempre caiu, mas caiu normal, então eu não acho que tenha caído mais do que o normal, ele cai normal. Malu, e você passa o que na pele? Olha, pele, cabelo, unha, todas essas coisas, sou eu, eu não passo nada, eu acho que até sou desleixada quanto a isso, porque eu deveria passar, inclusive a idade está chegando, e eu pretendo começar a usar, mas eu sou meio preguiçosa para usar as coisas na pele mesmo, então eu acabo não usando, Bruno compra às vezes para usar, e eu não uso, mas eu prometo que eu vou começar a fazer uns tratamentos aí, óbvio que eu sempre, tanto aqui quanto no Snapchat, eu sempre estou de base, a minha pele é boa, eu tenho poucas espinhas, sempre tive, e com a low carb não aumentou, isso é legal de falar, não aumentou as espinhas, em breve eu vou falar sobre anticoncepcional, e depois que eu parei o uso contínuo de anticoncepcional, eu tive algumas espinhas a mais, só que é uma coisa natural, entendeu? Natural e temporário, e agora não estou tendo nada demais assim, sobrancelha, se alguém me perguntar, sou eu que faço a minha sobrancelha, e só. E maquiagem eu sempre uso a mais simples possível, eu não uso quase nada, eu só uso base, não uso pó, blush e rímel, que eu sempre uso. E por sinal, não me peçam para fazer nenhum tipo de tutorial, porque eu não sei, eu sempre estou pedindo dicas, eu não sei nada de maquiagem, eu comprei uma maquiagem boa, daquela marca mais cara, da MAC, esses dias, eu não tinha até então nenhuma maquiagem boa, então não me perguntem, porque não sou eu que vou falar isso para vocês. Malu, você é nutricionista? Gente, eu não sou nutricionista, eu sou formada em ciência política, não tem nada a ver com isso aqui. Eu me formei na Universidade Pública aqui no Rio, na UniRio, e fiz ciência política, que não tem nada a ver com isso, mas eu gostava do curso, só que acabei não seguindo, e não pretendo seguir essa linha. Eu não sou nutricionista, e não pretendo fazer nutrição, mas eu acho que todo mundo deveria saber um pouco de nutrição. Inclusive, enquanto as pessoas acharem que elas não precisam entender nada de nutrição, e que esse é o papel da nutricionista e do médico, elas vão continuar cada vez mais doentes, e adoecendo cada vez mais. Você tem que saber o que você come, o que você tem que comer, você não precisa depender de alguém para te dizer o que comer. Então, meu papel aqui é descomplicar o que seria complicado na nutrição, é explicar para vocês que é simples, e que deve ser simples. Então, hoje, eu trabalho com as mídias sociais, a internet, o YouTube, o meu blog, o Instagram, e tudo que envolve isso. Malu, quais são suas medidas? Gente, eu não sei as medidas. Não, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, vou tirar as medidas certinho, mas eu peso entre 56,5 e 57,5, eu fico mais ou menos por aí, e eu tenho 1,63, eu não sou grande, eu sou média. Eu me acho média. Malu, como você faz para manter a massa magra? Eu recebo muito essa pergunta, sério, e na verdade, eu não faço nada demais. Mas a realidade é que para ganhar massa magra não é a low carb que você tem que usar como estratégia. Essa não é a melhor estratégia. A low carb é uma estratégia de emagrecimento ou de manutenção de peso. E low carb não significa no carb, né, gente? Eu como carboidratos, assim como você também deveria comer. Claro que se você está em fase de emagrecimento, você ainda tem muito peso para perder, quanto menos carboidrato você ingerir, melhor. Mas o que eu faço para manter a massa magra de fato? Eu treino de forma intensa e como uma quantidade adequada de proteínas. Então aqui no canal mesmo tem um vídeo falando sobre ganho de massa, pós treino, se vocês procurarem, eu vou deixar o link aqui para vocês verem, que eu falo bastante dessa quantidade de proteínas, o que que come e tudo mais. Mas o fato é que os estudos já falam que se você treina de forma adequada, não importa se você faz jejum ou se você come pouco carboidrato, você vai manter a sua massa magra. Em low carb não é tão fácil ganhar massa magra, mas manter é muito fácil e é super ok, e é o que eu faço. Malu, minha flor, vi seu diário alimentar e fiquei chocada. Você come muito pouco, é sempre assim? Ai, ai, é verdade. Então isso é uma coisa que me perguntam muito. Naquele primeiro diário alimentar que eu fiz, eu estava muito focada. E quando eu estou mais focada, eu respeito muito a minha fome. E ai, eu estou buscando emagrecimento, provavelmente naquela época eu estava, e eu continuo buscando emagrecimento. Então eu como de acordo com a minha fome. A minha fome, assim como a sua, ela não acontece sempre, nas mesmas horas, com as mesmas frequências. Se a sua acontece assim, está errado. Provavelmente você está comendo sem fome. Olha, quase certeza. Então a gente tem que aprender a identificar qual é a nossa fome real. E naquele diário alimentar, por acaso, eu estava muito focada, e estava me identificando em comendo só com fome real. Não é sempre assim. Não é sempre que eu como tão pouco, e nem é sempre... E eu nem achei que eu comi tão pouco assim. Mas, de qualquer forma, você tem que comer de acordo com a sua fome. E a partir do momento que você vai comendo cada vez mais low carb, menos fome você sente. Isso é natural. Você não tem que comer como eu comi. Você tem que comer de acordo com a sua fome, respeitando o seu organismo. Então, não tem muito como ser igual a mim, ou comer tão pouco, ou muito mais. Você que vai saber. Seu organismo vai decidir. Então foi um pouquinho sobre mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer mais quadros como esse. Tipo, falando um pouco, que eu sei que vocês gostam. Saber um pouco sobre a minha vida e etc. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like aqui embaixo. Me seguir nas redes sociais, que lá com certeza tem muito de mim. E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. E também o Bruno me ajuda, porque somos um casal, né? Mas hoje em dia, essa é a principal renda que vem da minha parte mesmo. É isso. Galinha aparecendo no fundo. Galinha aparecendo no fundo.